Ora, iê, iê, Oxum, oque, aru! Deusa do amor, puro encanto, Cubra sua filha com o seu manto. Deusa encantada, minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Numa mata tão bonita, uma cascata encontrei, E em suas águas claras, ajoelhada me banhei, E o som de um canto lindo, tomou conta do lugar, A visão que eu avistava, era de Oxum-Opará. Deusa do amor, puro encanto, Cubra sua filha com o seu manto. Deusa encantada, minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Aos seus pés flores tão lindas, Nas águas a flutuar, Eu ali admirando a rainha do lugar, Foi quando um hila tão forte, Lá das matas ecoou, Era de meu pai Oxóssi, Procurando o seu amor. Deusa do amor, Puro encanto, Cubra sua filha com o seu manto. Deusa encantada, Minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Com tamanha devoção, Continuei a pedir, Ao rei da minha nação, Que também ficasse ali, No habitat da cachoeira, Onde o chão estava a brilhar, Para que o meu pedido, Pudesse se realizar. Deusa do amor, Puro encanto, Cubra sua filha, Com o seu manto. Deusa encantada, Minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Numa mata tão bonita, Uma cascata encontrei, E em suas águas claras, Ajoelhada me banhei, E o som de um canto lindo, Tomou conta do lugar, A visão que eu avistava, Era de Oxum-Opará. Deusa do amor, Puro encanto, Cubra sua filha, Com o seu manto. Deusa encantada, Minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Aos seus pés flores tão lindas, Nas águas a flutuar, E eu ali admirando, A rainha do lugar, Foi quando um ilá tão forte, Lá das matas ecoou, Era de meu pai Oxóssi, Procurando o seu amor. Deusa do amor, Puro encanto, Cubra sua filha, Com o seu manto. Deusa encantada, Minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Com tamanha devoção, Continuei a pedir, Ao rei da minha nação, Que também ficasse ali, No habitat da cachoeira, Onde Oxum estava a brilhar, Para que o meu pedido, Pudesse se realizar. Deusa do amor, Puro encanto, Cubra sua filha, Com o seu manto. Deusa encantada, Minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Deusa do amor, Puro encanto, Cubra sua filha, Com o seu manto. Deusa encantada, Minha paixão, Canto pra ti em forma de oração, Ora, iê, ora, iê, mamãe, eu sou Ora, iê, é minha mãe, eu sou Ora, iê, eu Ora, iê, eu, Oxum Ora, iê, eu Ora, iê, eu Ora, iê, eu É minha mãe, eu sou Ora, iê, eu Ora, iê, eu Ora, iê, eu, mamãe Ora, iê, eu É minha mãe, eu sou Ora, iê, eu É a deusa da pureza Que está sempre a encantar Na beira da cachoeira Com o seu lindo bailar Os liros são suas flores Que eu vou sempre lhe ofertar Oh mãe da fertilidade Rainha Luí Jexá Sua beleza de menina Reflete em seu ABB Ela é minha mãe na Umbanda Está sempre a me valer Oh mãe olha a minha vida Tu és o meu maior tesouro Aiei mamãe Oxum Oraiei dona do ouro Oraiei 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 É minha mãe Oxum Oraiei 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 Mamãe Oraiei É minha mãe Oxum Oraiei É a deusa da pureza Que está sempre a encantar Na beira da cachoeira Com o seu lindo bailar Os liros são suas flores Os liros são suas flores Que eu vou sempre lhe ofertar A mãe da fertilidade Rainha Luí Jexá Aiei Oraiei Sua beleza de menina Reflete em seu ABB Ela é minha mãe da Umbanda E está sempre a me valer Ó mãe, olha a minha vida Tu és o meu maior tesouro Aiei, mamãe, Oxum, oraiieu Dona do ouro, oraiieu Oraiieu, oraiieu Que é o mamãe? Oraiieu, é minha mãe, Oxum, oraiieu Oraiieu, oraiieu Oraiieu, é minha mãe, Oxum, oraiieu Oraiieu, oraiieu Mamãe, Oxum, oraiieu Oraiieu, é minha mãe, Oxum, oraiieu Oraiieu, oraiieu Mamãe, Oxum, oraiieu Oraiieu, é minha mãe, Oxum, oraiieu Oraiieu, oraiieu Oraiieu, mamãe Oraiieu, é minha mãe, Oxum, oraiieu Ora, iê, iê, oxum. Ora, iê, iê, oxum. Ora, iê, iê, vou louvar a esse orixá tão belo. Aqui vou e espero. Minha mãe oxumará na beira da cachoeira. Uma prece fui fazer. Fui pedir àquela santa que fascina, que encanta, que viesse me valer. Levei palmas milhos brancos, para poder agradar. A essa deusa que acorde, a seus filhos e não escolhe, a quem deve ajudar. Ora, iê, 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 oxum. Ora, iê, iê, vou louvar. Ora, iê, 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 oxum. Ora, iê, 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 oxum. Ora, iê, 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 vou louvar. Ora, iê, 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 oi, som. Ora, iê, 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 oxum.LAUS. Hoje sei que fui escolhida Para sua filha ser Desde o dia em que eu nasci E uma luz se fez surgir Com sua imagem aparecer Hoje entrego minha vida Sem ter medo em suas mãos Pois me sinto tão segura Consciente e mais madura Pela minha devoção Por aí eu vou voltar A essa lixa tão bela Aqui logo me espero Minha mãe Oxumará Ora, ia, ia, Mãe Oxum Ora, ia, ia, eu vou louvar Olha, ia, 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 aí é A者 meixa tão belo A quem vamo me espero Minha mãe Oxumará Nesta hora tão sagrada De entrega e de fé Eu te sinto tão presente Me amparando eternamente Com a força do seu axé E na beira da cachoeira Com as águas a rolar Ouço o seu canto profundo Levanto pra todo mundo A mensagem de eu parar Aieieu Aieieu Mãe Oxum Aieieu Aieieu Vou louvar Aieieu A essa orixa tão bela Aqui logo me espera Minha mãe Oxum Minha mãe Oxum O Aieieu Aieieu Mãe Oxum O Aieieu O Aieieu O Aieieu Vou louvar Aieieu 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 Salve a rainha do Jexá Salve a dona do ouro Ora ei eu A ei eu mamãe Ora ei eu A ei eu mamãe A ei eu dona do ouro Sua dança encantou És mistério És magia És a dona do amor És guerreira e rainha Mãe Oxum sempre a reinar Agradeço a óvaro Por eu ser desse orixão Ora ei eu minha mãe Ora ei eu Minha mãe Oxum Ora ei eu A ei eu mamãe Ora ei eu A ei eu mamãe Ora ei eu A ei eu mamãe Orixá das águas doce foi esposa de Xangô És dona de grande encanto, sua beleza o pai ensinou É a deusa que a abençoa e a vida vai gerar Com o poder de suas águas, manhoxum vem iluminar Aiei, dona do ouro, sua dança encantou És mistério, és magia, és a dona do amor És guerreira e rainha, manhoxum sempre a reina Agradeça, ó lorum, por eu ser deste Orixá Orixá das águas doces foi esposa de Xangô És dona de grande encanto, sua beleza o pai ensinou É a deusa que a abençoa e a vida vai gerar Com o poder de suas águas, manhoxum vem iluminar Aiei, dona do ouro, sua dança encantou És mistério, és magia, és a dona do amor És guerreira e rainha, manhoxum sempre a reina Agradeça, ó lorum, por eu ser deste Orixá Agradeça, ó lorum, por eu ser deste Orixá Agradeça, ó lorum, por eu ser deste Orixá Ora, aiei, aiei, mamãe Ora, aiei, aiei, mamãe Ora, aiei, aiei, mamãe Ora, aiei, minha mãe Oxum Aiei, senhora Em voltar no seu lindo manto sagrado Eu vi mamãe Oxum Vindo pra me abençoar Nas águas puras da cascata O brilho da sua coroa Iluminava todo aquele lugar Aiei, aiei, mamãe Oxum Banhe-me nas suas águas Aiei, mamãe Oxum Aiei, mamãe Oxum Banhe-me nas suas águas Aiei, mamãe Oxum Uma forte correnteza de paz E abaixo eu vi crescer Ultrapassando as barragens Do desamor Que o amor há de vencer Que maravilha Ouvir o som das suas águas Até parece mãe Oxum Até parece mãe Oxum a me chamar Para em seu polo me acalentar Aiei, aiei, mamãe Oxum Apague-me em seus braços Aiei, mamãe Oxum Aiei, mamãe Oxum Apague-me em seus braços Aiei, mamãe Oxum Envolta, envolta no seu lindo manto sagrado Eu vi mamãe Oxum Eu vi mamãe Oxum Vindo pra me abençoar Nas águas puras da cascata O brilho da sua coroa Iluminava todo aquele lugar Aiei, aiei, mamãe Oxum Banhe-me nas suas águas Aiei, mamãe Oxum Aiei, mamãe Oxum Banhe-me nas suas águas Aiei, mamãe Oxum Uma forte correnteza de paz E abaixo eu vi crescer Ultrapassando as barragens Do desamor Que o amor há de vencer Que maravilha Ouvir o som das suas águas Até parece mãe Oxum A me chamar Parei seu colo Me acalentar Aiei, aiei, mamãe Oxum Apague-me em seus braços Aiei, mamãe Oxum Aiei, mamãe Oxum Apague-me em seus braços Aiei, mamãe Oxum Envolta, envolta No seu lindo manto sagrado Eu vi mamãe Oxum Vindo pra me abençoar Nas águas puras da cascata O brilho da sua coroa O brilho da sua coroa Iluminava todo aquele lugar Aiei, aiei, mamãe Oxum Banhe-me nas suas águas Aiei, aiei, mamãe Oxum Aiei, aiei, mamãe Oxum Banhe-me nas suas águas Aiei, mamãe Oxum Uma forte correnteza de paz E abaixo de crescer Ultrapassando as barragens O desamor E o amor a se vencer Que maravilha Ouvir o som das suas águas Até parece Banhe-me Oxum A me chamar Para em seu polo Me acalentar Aiei, aiei, mamãe Oxum Apague-me em seus braços Aiei, mamãe Oxum Aiei, aiei, mamãe Oxum Apague-me em seus braços Aiei, mamãe Oxum Aiei, aiei, mamãe Oxum Aiei, aiei, senhor